Estamos aqui na FACAR, fazendo a cobertura para vocês da segunda parte do julgamento. A seguir vocês vão ver as cenas dos debates. O que ele disse aqui, que energível, cara, que foi essa morte, que foi certeza, aposta. Nas quatro páginas de algo, uma página meia, ele dá umas cascadas, outra uma página que foi explicando a maneira que a coisa foi, que deve ser feito ou não, e nessa própria complementação, ele vai explicando os mecanismos de morte, no caso de compreensão explícita da pessoa, são basicamente a definição vagal de estimulação do seio carótico, lesão medular cervical, o próprio perito se pôndo adentro, e no exame que ele não praticou, que foi a radiografia. Ali, perito falou, isso é espírito, eu vou, eu vou, eu vou, os senhores são inteligentes, não estão aqui a toa, os senhores vão mudar, e vão avaliar, e pensar a responsabilidade que pede a solução, e o tipo não. Tudo ali, outra, o indivíduo, frente a algum estado, o poder, o que é o exame, o que é o exame. O que é o exame. O exame. devem analisar que aquela cadeira de tal étnico, que as testemunhas aqui no vídeo de inspeção de alguém que era a vizinha, locatária da casa, o senhor que forneceu ali o medicamento, falou, olha, eu nunca vi essas pessoas aqui, eles maltratando, eles estavam pedindo, era uma família feliz, era um pai dedicado, que todos os dias acordava as crianças para ir no banheiro, para não fazer xixi na cama, e esse pai, o senhor precisa achar que eles vão lutar, gastar o dinheiro que não tem para contratar ou produzir uma demonstração da agressão, o que houve, eles usavam droga, ficavam se achando de crack, e está certo de tirar ali, pelo menos provisoriamente, para se instabelecer. E aquele repórter com música de terror colocando no fundo, os assassinos da filha, isso não é uma ideia pré-concebida, e estou abordando, para vocês vermos a necropsia, tem um capítulo aqui interessante que fala da exumação, se a criança não foi exatamente exumada, mas ela sofreu um processo de decomposição avançado, que normalmente ocorre nos cadáveres que são exumados, que passam tempo ali, opa, vamos periciar alguma coisa ali. É preciso ter muito cuidado na interpretação de certas alterações encontradas no cadáver, pois estas podem levar a erro, o autor que lhe citaram aqui para brigar comigo, inequívoca de constrição do pescoço, inequívoca de um corpo que não tinha condições de determinar o sexo. Quanto mais, você viu, o desconhecido, a genitária foi tão corruída que não tem que ser menino ou menina. E, na sua sabedoria, que tem de profissão, mais ou menos de sua idade, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná em 1970, ele falou, olha, este desespero aqui, o número está sendo arrogante, cadáveres, diante da equívoca confusão do seu Edson, olha, peguei ela, peguei lá, não vou nem falar se foi em ato de desespero ou não, condene, quando forem, quando forem votar. Mas no homicídio, os senhores não devem, pela falta absoluta de toda e qualquer prova, e disse, senhores, esta porta é a porta da consciência, é a porta do coração. Só pode ser aberta por aquele que está lá dentro, e vai permitir ou não a entrada daquele que bate. Eu peço aos senhores, julgo com o homicídio, absorvam o Edson, que é sorrendo com a ação de homicídio. Muito obrigado. Ficou extremamente claro a prática do crime por ambos os velhos, Edson e Thais. Seja pelas perícias, sim, assinados por dois peritos, que segundo os advogados, não prestam, mas além das perícias, encaixando com elas a confissão do réu. Eles se esquecem disso, não é mesmo? Falam, falam dos laudos, dos laudos, eles se esqueceram da confissão do réu. Vai falar, não, da reportagem, olha, mas se fosse aquilo mesmo, seria crime culposo. Excelências. Esganar uma criança de quatro anos, no mínimo o sujeito não assume o risco de matar. Então, é um pedido que estava extremamente claro. No entanto, a defesa trouxe alguns pontos que eu acredito serem relevantes, para que o Ministério Público venha a rebater. E por mais que estejamos todos já cansados, a Maria Clara, Excelências, merece de nós um pouco mais de esforço. Olhe, Excelências. Devemos, então, recomendar ao Instituto de Criminalícia que contrate os nobres defensores para dar curso para os médicos peritos, pois, pelo visto, eles são muito melhores que os médicos. Pelo visto, os doutores foram lá e examinaram o cadáver também. Não, mas quem fez isso foram os médicos peritos, não os doutores. Olha, mas o linguajar aqui do médico não me faz interpretar esse... E até enquanto estavam falando de laudo, tudo bem, faz parte, a defesa, ó, o que está falando. E aí se chegou ao cúmulo, Excelências, de falar, irmão, os dois sempre foram bons pais, que amavam os seus filhos. Bons pais do escambau, Excelências. Bons pais? Com as crianças abrigadas agora pela terceira vez. Duas vezes antes dos fatos? Por maus tratos, sim, os senhores viram os relatos do Conselho Tutelar? Por isso que representa a sociedade. Mas o advogado também representa a sociedade. Bala! Não representa a sociedade coisa alguma. Representa os réus. Representa aqui os criminosos. É os criminosos que os advogados representam, não a sociedade. Contra uma filha de quatro anos de idade, como o nosso exagerado. Bota com consciência e não deixe em passar impunos desse crime gravíssimo. Não sou o único que vem aqui, concluído pela convenção. Assim foi perante a autoridade policial, meu colega do turismo e de alto, que trabalhou no processo, até, nas alegações finais. Eu amo, minha filha. Ele já decretou que ninguém, nunca mais, vai machucar você outra vez. Descanse em paz. Defesa. 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 mestrado, doutorado, feito em uma das melhores universidades do Brasil, em São Paulo, presencial. Então, o meu tempo eu gastei estudando. Justamente para que eu pudesse chegar numa situação dessa e conseguir enxergar as coisas além do que está na minha frente. Conseguir enxergar as coisas que estão em volta. Falar o emocional de ninguém. Eu não precisei fazer poemas para abalar o emocional de ninguém, porque eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar de processo. Eu vim aqui para falar de dados. Eu vim aqui para falar de prós. De apagar as imagens. Por quê? Porque eu não queria que vossas excelências fossem exatamente influenciadas por esse tipo de coisa. Eu vim aqui para discutir de questões técnicas. Se não, eu teria dito do que aquela moça, que é a minha frente, está passando na prisão hoje. Eu nem vou contar, porque acho que não é o caso. Os peritos, peritos, desculpa. Está comprometendo o atendimento das vítimas de violência sexual e doméstica no Instituto Médico Legal de Londrina. Além disso, faltam materiais básicos. Por falta de uma lâmpada, que eu já falei, para realizar o exame, profissionais teriam chegado ao extremo de utilizar a lanterna de celular para não deixar as vítimas sem atendimento. Por que eu teria matado a filha? Fui eu. Não, eu sei que o ex-cobse viu daqui dizendo que ela não matou. E aí, para comprovar que a defesa não tem a obrigação de gerar prova, eu venho aqui neste mesmo livro, certo? Aqui, que é de um autor famosíssimo, inclusive é promotor, que lhe diz o seguinte. A inversão indevida do ônus da prova. Eu vou ler só um pedacinho para não ficar muito comprido. Em direito processual penal, considera-se como regra inadmissível inverter o ônus da prova. Tem um autor sério, né? Mas eles não são os donos da verdade, como ele mesmo disse. Estão aqui fazendo o seu trabalho, mas não são os donos da verdade. Assinaram, fizeram uma assinaram, que a maior parte das informações foram cedidas para a senhora Selma. Aqui é uma, que veio junto. Mas eles estavam trabalhando, o seu ex-declarou isso aqui, colhedor de laranja. Porra, vai escolher a laranja com ele também. E quando precisava sair, deixava as crianças com a sua cunhada, foi declarado isso rapidamente. Então não era boa mãe? Então o que é ser boa mãe? Claro, sua filha. Ou que tenha visto alguém esganar e disse assim, não, verdade. Não, fica quietinho. Não tem prova nos autos. Por isso eu entendo que se não tem prova, na dúvida, não é o réu. É o que a lei diz, sou eu, não é o que eu estou querendo. E digo... Nós possamos um dia de contrato, tá? Então parabéns. Parabéns e parabéns. Muito obrigado. Parabéns e parabéns. Rejeitou as teses da defesa, condenando ambos os réus pela prática de crime qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixia e feminicídio e também presente a causa de aumento de pena por tratar-se de vítima menor de 14 anos e ainda pelo crime de ocultação de cadáver. atendendo, portanto, a decisão soberana dos senhores jurados, condeno os réus Edson e Thaís como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3, 4 e 6, combinado com 121, parágrafo 2, letra A, inciso 1 e na forma do artigo 121, parágrafo 7º, inciso 2, todo do Código Penal, em concurso material como o crime previsto no artigo 211, que trata da ocultação de cadáver. Pena do réu Edson Aparecido Bergamaschi, considerando o alto grau de culpabilidade, agindo com capacidade de entender o caráter ilícito do fato, a presença de quatro qualificadoras e apresentar o réu conduta social que não lhe é totalmente favorável E a futilidade do crime fixo-lhe a pena base para o crime de homicídio em 20 anos de reclusão. No caso, não há presença de atenuantes nem agravantes, e também não foram reconhecidas causas de diminuição. Em seguida, incidiu a causa de aumento, reconhecido pelos jurados, referente ao feminicídio, por ser a vítima menor de 14 anos, o que justifica um aumento de um terço. E assim, lanço para o crime de homicídio a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Para o crime de ocultação de cadáver, considerando a atenuante, fixo a pena definitiva em um ano e cinco meses de reclusão e 13 dias multa, totalizando, portanto, para o Edson a pena de 28 anos e um mês de reclusão e pagamento de 13 dias multa, cujo cumprimento deverá iniciar um regime fechado, não havendo possibilidade de me conceber regime menos rigoroso, porque o tempo que permanece preso, desde 25 de janeiro de 2016, não é suficiente para garantir a ele regime mais branco. Também não cabe a substituição da pena por restritivas de direitos, porque se trata de crime com violência e com pena muito superior a quatro anos. Pelas razões já expostas nos autos, mantém a prisão preventiva do acusado Edson, devendo se converter o mandato de prisão no sistema emandado. relativamente a ré Thaís Dayane Moisés Cavalcante, também considerando um alto grau de culpabilidade que sua conduta social, principalmente no âmbito familiar, não lhe é favorável, trazendo e fixo a pena acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 20 anos de reclusão, e igualmente também não concorre atenuantes nem agravantes, e fazendo incidir sobre essa pena de 20 anos, a causa de aumento reconhecida pelos jurados, eleva-se a pena a 26 anos e 8 meses de reclusão para o caso de crime de homicídio. Com relação ao crime de ocultação de cadáver, fixo a pena definitiva para a Thaís, em dois anos de reclusão, o pagamento de 20 dias muda, ficando sua pena um pouco acima do que a pena do Edson, porque no caso dela não houve atenuante da confissão. No caso do Edson houve a confissão, por isso que a pena ficou em um ano e cinco meses, e a dela ficou em dois anos nesse caso. Totalizando a pena, portanto, de Thaís, 28 anos e oito meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, o que deverá cumprir inicialmente em regime fechado, e também valendo a mesma observação que, considerando que está presa desde 22 de janeiro de 2016, esse tempo é insuficiente para lhe assegurar um regime menos rigoroso do que o fechado. também não cabe pena restritiva de direito e também mantém a sua prisão preventiva pelas razões já expostas nos autos. Por fim, o consoante disposto no artigo 92, inciso 2, do Código Penal, aplica-se ainda a incapacidade para o exercício do poder familiar, porque o crime foi cometido contra filho, e este é um dos efeitos chamados secundários da pena. Dessa maneira, com base nesse artigo 92, aplico a Thaís e a Moisés, a lei da pena privativa de liberdade, a incapacidade para o exercício do padre-poder em relação aos filhos Arthur e Titória. Não há elementos para fixar o valor de danos materiais, ficando prejudicado e exposto no artigo 387, inciso 4. considerando que os advogados Peter e Mário César fizeram as defesas dos réus que são pobres a arbitro eles honorários de acordo com a tabela da OAB em convívio com a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, honorários que serão suportados posteriormente pelo Estado do Paraná. Ao trânsito em julgado, lance o nome dos réus dos roubos culpados, com unique-se a condenação à Justiça Eleitoral, extrai esse título de encolimento, com remessa a vaga de execuções penais, solicitando a implantação dos réus no sistema prisional do Estado. As custas e despesas processuais correm por conta dos réus, e doesta por publicar o penário e as partes por intimadas. Registre-se, Rolândia, 20 de julho de 2017, Alberto José Lubico, juiz presidente deste tribunal. Mas encerrado, para o melhor parir de sentença, vamos sentar. Peter Juncker e o doutor Mário César, que gentilmente aceitaram a defesa dos acusados, que são pessoas pobres, sem condições de constituir advogados, que, no primeiro momento, podia ter parecido uma exaltação de ânimos, nada mais é do que o contraditório, que é o debate de ideias sobre o mesmo fato, onde existe a visão do Ministério Público, onde existe a visão da defesa, e cada um, com afim, com ligado, defende o seu ponto de vista. Não quer dizer que sejam inimigos e que estejam se ofendendo, mais parte do contraditório, e o esclarecimento aos jurados, para que tenham informações bastantes sobre o processo, que lhes permita fazer o julgamento da forma como foi feito. Outro agradecimento, que não pode passar em branco, é da direção da FACAR, manifestando uma pessoa do diretor administrativo, a senhora Clarice, para que você seja ministrado, e aos funcionários que lhe colocou à disposição. Finalmente, aos réus, queremos dizer que, como foi visto, isso foi assegurado a mais ampla defesa, e foi julgado segundo as regras processuais e as regras constitucionais vigentes no país. Se o resultado não foi o que desejava, existem recursos, para tanto, a sentença pode ser revista no tribunal, mas, seja como for, essa pena um dia terá fim, e esperamos que, após o cumprimento da pena, os senhores retornem à sociedade refeitos e aptos a se integrar, desenvolvendo atividades lícitas e reconstituírem suas famílias. É o que nós desejamos. Finalmente, os senhores jurados, que abdicaram um dia de trabalho para comparecerem aqui na tarefa da Justiça, um sincero agradecimento pela colaboração e tenho certeza que também experimentaram uma experiência bastante estreita.